Rir é correr risco de parecer tomo, chorar é correr o risco de parecer sentimental, estender a mão é correr o risco de se envolver, expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu, defender seus sonhos e ideias diante da multidão é correr o risco de perder as pessoas, amar é correr o risco de não ser correspondido, viver é correr o risco de morrer, confiar é correr o risco de se decepcionar, tentar é correr o risco de fracassar, mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada, há pessoas que não correm nenhum risco, não fazem nada, não tem nada e não são nada, elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas elas não conseguem nada, não sentem nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem, acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua liberdade, somente a pessoa que corre riscos é livre. Gratidão infinita a quem chegou até aqui, lhe convido a vir fazer parte da nossa família, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe o conteúdo, isso faz com que o canal cresça de forma orgânica. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.